Ela é bandida, ela é traíra, ela é falsa, mentirosa E essa é pra tocar nos paredões, mais uma de Maria e Satana A voz marcar Gasto depois que eu te peço humildemente que se sente aqui Se não tiver skin, que seja um high school Uma taipava bem gelada pra acalmar meu coração Ouça que amor de Deus, peguei a ex-mulher do meu melhor amigo O tempo mais uma vez foi cruel comigo Deixando a ilusão, traz esse castigo Hoje o alto é meu amigo Gasto, eu sou uma garrafa de pinga Que seja da mais brava, vou esquecer essa bandida Cheiro na carencia, pode ser semelho em mão Rasga meu coração, meu coração Gasto, traga melhor da prateleira Ela é bandida, ela é traíra, ela é falsa, mentirosa Ela é falsa, mentirosa Gosta que amor de Deus, peguei a ex-mulher do meu melhor amigo O tempo mais uma vez foi cruel comigo O tempo mais uma vez foi cruel comigo Deixando a ilusão, traz esse castigo Hoje o alto é meu amigo Gasto, eu sou uma garrafa de pinga Que seja da mais brava, vou esquecer essa bandida Cheiro na carencia, pode ser semelho em mão Rasga meu coração, meu coração Gasto, traga melhor da prateleira Fultão ao ver doce, pendurado nessa mesa Hoje vou beber de copo cheio Escutando seus conselhos Ela é bandida Ela é traíra Ela é falsa Mentirosa Ela é bandida Ela é traíra Ela é falsa Mentirosa Ela é bandida Ela é traíra Ela é falsa Ela é falsa Mentirosa Ela é forsada Ela é falsa